Música Fala rapaz galera beleza? O VX3 e vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui normalmente na série de A lenda dos campeões Campeões, campeões, campeões E bom galerinha, o que eu quero fazer no episódio de hoje? Bom, 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 bom Antes de começar o vídeo eu queria pedir pra vocês deixarem o like aí embaixo Porque é muito importante meu E muita gente tem que esquecer de deixar o like galera Então meu, você tá começando a ver o vídeo, você gosta da série mano? Que custa mano, eu demoro um monte pra gravar, pra editar, pra trazer tipo mano Eu tô trazendo um vídeo tipo de meia hora, de 40 minutos aqui da série mano Então velho, por favor, apoia aí mano Manda pro seu amigo mano, porque isso ajudou demais A gente tá voltando o canal agora galera Então isso é muito importante pra mim, beleza? Então mano, vamos fazer o seguinte Mano, se tiver, mano, sei lá Bastante like, amanhã eu trago um vídeo de uma hora Pode ser de lenda dos campeões Então mano, vamos arrebentar a boca do ala lá e com o like, beleza? Bom, o que que eu vou fazer no episódio de hoje, velho? Bom, vocês sabem que no episódio passado a gente fez a nossa máquina de breeding, né? Nossa máquina de breeding Nossa máquina de breeding Eu sou um francês Bom, pra quem não viu o último vídeo Vai na descrição e vê, beleza? Mano, a máquina de breeding, ela dá ovo, né? Ela dá ovo, sim Ovos, tipo Pokémon GO, tá ligado? E bom, funciona basicamente da mesma forma do Pokémon GO, galera Bom, como assim? Quanto mais você anda, mais você choca o seu ovo Então mano, eu quero chocar o meu ovo Bom, eu vou deixar o Glow Light aqui dentro Vou deixar o Glow Light aqui dentro Por que que eu vou deixar o Glow Light aqui dentro, galera? Porque a gente já tá com outro ovo ali, mano Porque eles estão muito apaixonados Eles estão apaixonados Olha isso Ai, vocês estão apaixonados? Vocês brigaram hoje? Vocês tiveram uma discussão? Vocês separaram? Me dá ovo Me dá ovo Beleza Vamos ver se tem mais ovo aqui dentro Não, não tem Beleza Bom, e o que que acontece? Como que eu choco o ovo? Bom, você tem que andar igual no Pokémon GO Então o que eu quero fazer, galera? Eu quero fazer essa botinha aqui, mano Que ela dá Speed mais 75% Ela é muito forte, velho Bom, a única coisa que eu não tenho aqui é couro, galera Sim, é couro Então, velho Eu vou ter que achar alguns Pokémons que dropam couro Mano, eu não sei nenhum Pokémon que dropa couro Mas, tipo, já que o couro vem da vaca Bem provável que o Miltank drop couro, mano Então vamos testar aqui Vamos tentar achar algum Miltank aqui, mano Jogado aqui Miltank Miltank Será que vai ser fácil ou difícil, mano? Bom É... Por que que eu fiz dois ovos de Ghastly, galera? Bom Eu quero a Nature tímido Eu quero tímido ele, tá ligado? Então, velho Eu quero, mano, uma Nature legal Porque ele sempre vai atacar primeiro Vou deixar ele dormindo Aí quando ele estiver dormindo ele não vai atacar Quando ele não atacar Eu vou usar o Dreamhater, mano Vai ser um Pokémon muito forte, velho Muito forte Então, meu Eu preciso achar algum Miltank Alguma coisa que drop couro, mano Ai, quase morri Ahn... Vamos ver aqui se a gente acha uma vaquinha Ou acha um Miltank, mano Que tá complicado, viu? Tá complicado Eu vou pra cá, eu vou pra cá Eu vou dar um rolezinho pra cá Bom É... Eu comecei também, galera A fazer... Não, assim, não, né? Eu quero começar a breedar o meu Medichama Mas, mano Eu não achei nenhuma página Pra mim ler sobre breeding do Medichama Então, se a gente souber O que que ele consegue bridar O que que ele não consegue bridar, mano Deixe nos comentários Porque eu quero saber, velho Porque é muito importante mesmo, galera Tipo... Sei lá Não sei o que que ele pode bridar ou não Mano, eu preciso de... De alguma vaca, mano Nossa É difícil chamar a vaquinha, mano É quatro coros, só que eu preciso Não é muito Não é bem demais Não é bem demais Por que não? Ah, mano Sério isso? Sério isso? Sério isso? Tá Ahn... Tá, não vai ter quase nada por aqui, velho Eu tô muito triste, mano Eu vou ter que andar pra achar couro, mano Oh, oh, oh Isso é bullying, mano Isso é bullying Ter que andar pra achar courinho é bullying Já é sacanagem Já é sacanagem Resendível é perigoso Tá, beleza, né, mano Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê, mano? Nossa Nossa Eu estou muito triste Será que eu não vou achar nada, mano? Não é possível, tio Vamos, Google Bate Bom Nossa Que droga Que droga, velho A gente não vai achar nada Será nenhuma vaquinha nem nada? Nossa Nossa Eu estou muito triste Bom Vou fazer o seguinte Então, galera Nossa Que bom bizarro que tá ali Vou fazer o seguinte, então, galera Eu vou dar um pequeno corte aqui Pra vocês Vai ser rapidão Mas pra mim vai ser uma eternidade Porque, mano Eu vou ter que achar algum lugar Que tenha couro, mano Alguma coisa Sei lá, mano Então, velho Olha quanto carvão, mano Nossa senhora Acho que Ali tem mais carvão Que eu tenho nos meus baús, mano Se duvidar Bom Vamos fazer o seguinte, então, galera Eu vou dar um pequeno corte Vai ser rapidão Mas eu vou ter que andar Fazer várias coisas aqui Então, meu Eu já volto Beleza? Mano Eu fiquei andando E eu tinha couro aqui em cima, galera Eu só me matei, velho Eu só me matei E eu tinha couro aqui em cima Olha isso Ah, mano Que vontade de me dar um chute na cara Beleza, então Vamos Cadê aqui? Uou! Bom Muita gente falou, galera Pra mim não fazer o prédio, velho Pra mim fazer Nossa, achei que era um dito, mano Essa cabecinha rosa Muita gente falou pra mim Não fazer o prédio Fazer a casa Fazer subterraneamente Então, mano Deixa aí nos comentários Fazer o prédio Ou fazer a casa, mano Deixa aí nos comentários assim, ó É... Hashtag fazer casa Hashtag fazer prédio Beleza? Que quem tiver mais volta Eu vou fazer Demorou, galerinha? Vamos lá fazer nossa botinha Então, velho Bom Seguinte Eu vou ter que fazer isso, ó Vou ter que fazer assim Uma botinha Beleza Uma botinha Agora eu vou ter que colocar ferro Cadê? Ferro e pena Pena Pena, pena Pena Será que eu não vou ter pena? Sério que eu não vou ter pena, mano? Sério que eu não vou ter pena? Pena de mim ninguém tem, né? Pena de mim ninguém tem, né? Ah, ah, ah Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Puma Cadê? Ah não, Raul, Tiquinho É isso Caraca, vamos ter que matar um monte de pokémon voador, mano Vamos ter que matar um monte de pokémon voador pra... Pra vir pena, velho Será que lá em cima eu não tenho, não? Vamos lá em cima ver Vamos lá em cima ver Nossa, que complicação, velho Que complicação fazer uma botinha dessa Que droga Ah, beleza Deixa eu pular aqui Beleza Pula, pula, pula Não tenho pão? Não, não tenho pão Vamos lá em cima ver se a gente tem A nossa querida botinha, mano Tudo pra chocar o nosso ovinho, né, mano? Tudo pra chocar o nosso ovinho Pra chocar o nosso filho Ele não é o meu filho, galera Esse daqui vai ser o meu filho Mano Eu espero que venha com uma nature boa Com, mano, habilidades boas Tá ligado Tá ligado Beleza Sobe Sobe, sobe, sobe Espero que eu tenha pena aqui, mano Pelo menos Quatro, mano Quanto que eu preciso pra fazer isso? Preciso de seis Seis? Não, só quatro Só quatro mesmo Vai Não tem pena Tem duas aqui Ai, mentira, mano Mentira Que só vai ter duas aqui Que vida triste Que vida triste que eu tenho Beleza Bom Vamos cair aqui E vamos Ir atrás de algum Pokémon voador Aqui, né, velho? Porque, mano Complicado, mano Complicado Vamos dar uma olhada aqui Se tem algum Pokémon voador Se tem alguma coisinha Que eu quero, mano Fazer logo esse bagulho, mano Cadê algum Pokémon voador? Cadê vocês, malditinhos? Calma Vamos ver Se tem algum Pokémon voador Ali tem um Spear Acho que se eu matar um Spear É incapaz de até vir pena, mano Aqui Beleza Acertei, acertei Fire Punch Três Featers Beleza Ótimo, ótimo Conseguimos com um Spear Ótimo Boa Boa, 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 boa Lou... Cara, que louca essa casa, mano Nossa Senhora Que louca Tá Vamos vir aqui Vamos vir aqui Vamos vir aqui Vamos vir aqui Que, 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 que Beleza Vamos ver aqui o que a gente tem que fazer agora Bom, então é a botinha Iron E coisa aqui embaixo, né Beleza Essa daqui Ela já dá pra gente 50% de velocidade, tá ligado? Agora a gente vai precisar de diamante Cadê os dinamante? Aqui os dinamante Tá rolando Beleza, agora É o seguinte Isso Dinamante Ironzinho E isso daqui Boa, galera Fizemos a nossa botinha de velocidade Nossa, o Pokémon tomou um Um bagulho lá de cima Meu Deus do céu Agora, mano, é só a gente ficar andando, velho Só a gente ficar andando, mano Livremente Que a gente vai conseguir Fazer nossas coisinhas Beleza Quantos Pokéballs eu tô levando? Tô levando 8 e 25 Bom Vamos sair da captura, então De uns Pokémons, galera Bom Que que eu quero fazer? Bom Primeiramente Eu vou querer fazer um Pokémon Muito legal de água, velho Bom Eu nunca fiz esse Pokémon de água Nunca, nunca, nunca tive Em nenhuma série de Pixelmon Tipo Sempre meus Pokémons aquáticos Eram outros Muitos vão achar que é um Pokémon fraco Mas, mano É um Pokémon muito forte, mano Muito forte Pelo menos aqui no Pixelmon É, tá ligado, galera? Que é a Starm Sim Aquela estrela Sim Eu queria fazer ela De Pokémon de... De... De água Além de ela ser de água Ela tem ataques de gelo E também ataques... Psico E Recover, mano É um Pokémon de água Mano Muito forte, velho Então, mano Eu vou querer fazer Ela de Pokémon aquático, mano Sério Eu vou querer fazer Ela de Pokémon aquático Então, meu Vamos atrás, mano Vamos atrás Vamos atrás, velho Vamos atrás Que o bagulho vai ficar doido O... Duro, mano Que eu não vi nenhuma Starm Ainda nessa série, mano Será que eu não vou ver, mano? Não sei, mano Queria achar algum Pokémon diferente Pra mim capturar, tá ligado? Sei lá Bom Então, tá decidido O nosso Pokémon aquático Vai ser a Starm Beleza? Bom Ela é um Pokémon de água Muito zica, mano E bem provável Que ela fique num... Como se diz? Bem provável Que ela fique num... Num beoma de praia, né, mano? Um beoma de praia Então, meu A gente vai ter que achar Algum lugar Que tenha alguma praia aqui Pra gente capturar uma dela, velho Porque, mano Hum Tá ligado, né? Tá ligado Bom Vou bridar bem provavelmente A nossa Starm Pra fazer a Starm Perfeita também Quero bridar essa Starm Bom Daqui a alguns dias Vai liberar o primeiro ginásio, galera Se eu não me engano, mano E o primeiro ginásio Eu não sei se a gente vai conseguir ganhar Eu acho que com o Medicham O Combustion E o Saiyan A gente consegue ganhar, tá ligado? Porque o nosso... O Ghastling Não vai estar em Ganga ainda Tá ligado? Então Vamos ter que ir com outros Pokémonzinhos Entendeu? Então Vai ser um pouquinho mais complicado Mas eu acho que a gente consegue Numa boa Entendeu? Ó, tem um Pikachu Pikachu Beleza Bom, mano Eu acho que vai ser complicado A gente achar A Starm Por aqui, velho Vai ser bem complicado Bem complicadinho mesmo Bom Eu vou fazer o seguinte, galerinha Eu vou... Vou achar aqui alguma praia Algum bioma que tenha a ver com a Starm Tá ligado? Que pra quem não sabe A Starm É aquele Pokémon da Mist Sabe? Aquele Pokémon aquático da Mist Eu acho ela bem forte, mano Eu acho ela bem forte Então É isso aí Bom Vou tentar achar aqui alguma prainha Nossa Tá difícil com essa botinha, hein? Tá difícil com a botinha Bom Tentar achar aqui o lugar Onde ela spawna Quando eu achar Eu volto E mostro pra vocês Demorou, galerinha? Pra vocês vai ser dois minutinhos, né? Pra mim vai demorar uma eternidade aqui Beleza? Então eu já volto, galerinha Bom, galerinha Eu não achei A nossa O nosso Coisa, mano Mas eu achei, mano Olha quem aqui O Medichama Medichite, na verdade Que é a primeira evolução do Medichama Já que eu quero fazer ele perfeito Ai, o meu é o quê? Deixa eu ver Ai, o meu também é isso, mano Ah, não é Não vai dar pra Não dá pra brindar dois sexos iguais aqui no Pixelmon, velho Mano, pra vocês terem uma noção Tanto que eu já andei, galera E não achei nenhuma star Olha isso daqui Eu já tô aí, mano Muito longe do spawn, mano Nossa, muito longe Vamos apertar Quero Tá Que é fêmea Fêmea, fêmea, fêmea Fêmea Põe o combustor, hein? Beleza Põe o combustor, hein? Ótimo Ela é um arranhão Beleza Beleza Vai tirando um pouquinho Vai tirando um pouquinho Beleza, boa Mais um arranhãozinho Só um arranhãozinho de leve Só um arranhãozinho Ela fez a unha hoje Beleza, beleza Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom já, tá bom Aqui Dusty Ball Vamos lá Dusty Ball A Dusty Ball porque ela tem X2 X4 Acho que ela hoje Não sei exatamente Acho que é X2, eu acho Ficou já? Ficou, beleza Ótimo Pegamos o... Aqui, vamos ver se ele tinha aqui Esse daqui é feminino Esse daqui é feminino Do asquebol Tá de noite ainda Tá de noite ainda Não dormi, tá de noite Entrou, 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 entrou Entrou, entrou, entrou Beleza, ótimo 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 O que é aquele meu Larvitar, mano Esse daqui é masculino, né Um Amber Nossa, não tirou nada Um Amber Vamos brincar Vamos ver quando tiro Nossa, nada também Vai de Scratch, então Nossa, daqui tá Tá complicadinho Nossa, ele matou, véi Tá, ruim, tá Beleza, bom Boa Aqui, Pokéball Outra Ball Beleza Vou pegar aqui esse Esse Larvitarzinho Ficou Beleza Ficou 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 Ótimo Por isso tô pegando o Larvitar, galera Porque eu quero saber que sexo com o meu outro é Porque eu não cheguei a ver E se ele for sexo feminino, mano A gente vai começar a bridar, mano Pra fazer o Tiranitar já, mano Bom Eu não sei que Que Natro e o Tiranitar é mais legal É mais legal É melhor, mano Eu Não sei Não sei Quem souber, mano Deixe nos comentários, beleza E, meu Eu preciso urgentemente Achar uma Star Uma Star, na verdade, né, mano Nossa, do sexo feminino Por favor Pra mim bridar ela, mano Pra mim bridar ela e E fazer uma Star Muito pesona Nossa, eu quero uma Star Muito pesona, mano Eu gosto muito dela Tá vendo? Ai, mano Sério que eu fiz? Nossa, quase morri, velho Quase morri Tem um B-Sharp aqui Não, não é um B-Sharp não Tá Nossa, podia nascer um Dratina aqui, né, velho Ia ser bem legal, mano Ia ser muito legal Ia ser muito maneiro Essa Muito legal Tá, mano Eu vou até, mano Até a ponta dessa Desse continente aqui, mano Se não tiver uma prainha Com uma Star ali, mano Da outro dia Eu vou tentar achar Que, mano Tá complicado de achar, hein, mano Falar pra vocês Minha comida já foi quase tudo, mano Já comi quase tudo, mano Também que eu sou gordinho, né Também que eu sou gordinho Mas, mano Ainda bem que a gente conseguiu pegar Aqueles Pokémonzinhos, mano Vai ser muito bom Depois eu vou ali pro meu PC, mano Ver que sexo que eles são, mano Eu preciso de um Pokémon voador, né, mano Porque, mano Ficar andando aqui por cima Tá complicado, mano Eu acho que eu vou capturar Um Moktau Um Pidioto Um, sei lá Um Fearow Só pra voar, mano Ai, mano Não abro aqui Eu quero fazer uma Lacazan Essa frente também, mano Com certeza Com toda a certidão Um Santo Pokémon Boa Vamos vir aqui Opa Opa Ah, aqui não tem PC Só tem coisa Só tem Healer Não tem PC aqui Que droga Beleza Vamos realar Então Ok Nossa, achei que era coisa de Luke Block Isso daqui, mano Sabe, tipo Aqueles bagulho de Luke Block Vou pegar essa comidinha Aqui nessa vila, mano Não Isso pra mim Nossa, nem comida tem Isso daqui é a loja, né Não tem nada demais Aqui Por enquanto Ainda não tem nada demais Tá, vamos até o Mano, final dessa costa Aqui, mano Até que a comida acabar Vai Sem pãezinhas Sem pãezinhas Tá comido aqui Ó, ali tem uma prainha, mano Não é possível que eu não tenha Nenhuma Nenhum Torte que vivo Nessa Merda, velho Na moral, tio Torte que não Nenhuma Ai, mano E agora Esse bagulho Será que é no pântano Que tem a Star Mano Não sei Pior que eu não sei, tio Pior que eu não sei Que bioma que ela nasce Pra mim ela nasce Na praia, mano Pra mim é mais fácil Ela nascer na praia Do que na Na coisa Outro Pokémon Aquátil que eu quero fazer, mano Que eu vou deixar, tipo Dois Pokémon Aquátil, tá ligado Dependendo do que eu for fazer, mano Tipo, contra quem eu for lutar Eu vou usar um Dependendo do que eu for lutar Eu vou usar o outro, tá ligado É o É o Poliwatt O Watt O Watt Não sei Não sei pronunciar Certinho Poliwatt Poliwatt Sei lá Não sei pronunciar Poliwill Poliwatt Poliwatt Massa, é complicado Tá Vocês entenderam, né Opa Um Poké Lute Um Ogres de Meio Eu não sei exatamente Por que que é isso E... Porque ele é lutador e aquático Tá ligado Eu quero um Pokémon assim Na minha equipe Sim, velho É muito bom pra gente ter Bom É, galera Não vamos conseguir achar Hoje A nossa querida E amada Star A gente vai achar Tenho certeza disso Vamos ali na nossa casinha Agora, mano Vamos ver o que a gente Conseguiu pegar, mano Ó, bicho Vamos vir aqui Aqui, aqui, aqui E o nosso Ghastly Não nasce, mano Nossa Eu quero o Ganger Mais forte desse mundo Sério Eu quero o Ganger Mais forte desse mundo Vai ser muito top Quando a gente tiver Com o nosso Ghastly Sério Vai ser muito top Nossa, vai ser muito legal Mas, nossa Por favor Que algum desses dois Venha tímido, mano Vai ser muito legal Se algum desses dois Vê tímido Aqui Vou me jogar aqui Uma vez Ai, mano Eu preciso me matar Nem me matar Eu tô servindo Nem pra me matar Eu tô prestando mais, galera Vocês tão vendo? Nem pra me matar Eu tô prestando mais Calma Aqui Chegou a hora Eu morro, né? Aí, boa Boa Agora eu quero ver O que que a gente Conseguiu bridar O que que a gente Vai conseguir bridar Vamos cair aqui Vou Caímos Boa Nossa, vocês tão apaixonados Mesmo, hein? Vocês tão apaixonados Mesmo, hein, tiozão? Mas não tem ovo mais Bom Nossa Duro que eu não sei Qual que dá pra bridar com o quê Tipo, qual que é o negócio Tá Opa 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 Um masculino E um feminino Vamos ter Bridging de tiranita Uh 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 Boa, galerinha Vamos conseguir fazer o meditite Então, velho Eu quero Eu quero seguir as informações, galera Bom Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão comentar aí embaixo, galera Qual é o O O piso pro Tchernetar, tá ligado? Pra ele bridar mais fácil E qual que é o piso pro Meditian Meditite Porque eu vou bridar ele com o Meditian, tá ligado? Então, mano Vai ser dois bridging que eu quero fazer Pra caramba Pra caramba mesmo Então, velho Comenta aí embaixo Qual Bridge vocês querem que eu faça, beleza? E qual que é o tapete O piso que eu posso Que eu tenho que fazer Qual ele é um boss? Não, nada Não, não Uh Tô 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 Tirando o pira aqui Bom, galerinha Então, o episódio de hoje foi esse A gente foi atrás dos nossos pokémons Pegamos alguns Alguns live e tais Vamos bridar eles a partir do próximo episódio Então, meu Eu conto seriamente com o like E com o favor de vocês aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Pra sair e continuar Vamos arrebentar O like aí, beleza? E é isso aí, galera Bom Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Eu conto muito Com vocês aí embaixo Com o like favorito Me segue no Twitter E no Instagram E no Snapchat Que é nóis Vamos ver mais alguns vídeos No canal hoje E é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau, tchau 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 Tchau